E aqui estamos com o Diego, que é o nosso rocage. Certo. Senhor Naruto, como é estar aqui no evento da Lima e Lima? Cara, faz tempo que não tinha. Está muito gostoso, está muito divertido. Bastante, achei que não ia ter tanta gente assim. Estou muito feliz e em um ambiente saudável, né? Muito bacana. Então seja bem-vindo e vamos curtir aqui. Obrigado, fechou. Valeu.